Boa noite pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre uma estação de solda que eu resolvi comprar pelo Aliexpress e vou fazer um unboxing dela agora, a caixa está aqui, eu ainda não abri, só tirei obviamente o plástico de volta da encomenda mas a caixa está aqui, ainda não tirei o material daqui de dentro para quem já procurou estação de solda sabe o preço que está uma estação de solda aqui no Brasil coisa absurda, 400, 600 reais, é insano um troço desse então encontrei uma baratinha na faixa de 200 reais, na verdade 228 mais ou menos 228, esse foi o valor que eu paguei nessa estação de solda e a digital, ela tem, ela controla de forma separada tanto o ferro de solda quanto o soprador de ar quente vamos ver se presta né, eu arrisquei, de 600 reais pagar 200 é um risco mas estou pagando para ver, vamos lá pessoal, vamos abrir bom, tinha várias versões no site, eu optei por uma que era um pouquinho mais cara mas ela vinha com uma resistência a mais, caso queime então vamos lá, aqui dá para ver o ferro de solda da JCD não sei se é boa viu pessoal, eu estou fazendo, estou ainda como é que eu vou falar é, ficando íntimo do produto, eu ainda não tenho certeza se é bom ou não isso aqui é a base, vou ver como é que monta ah, isso aqui é a resistência que veio sobre essa lente, ó essa aqui é a resistência do soprador eu comprei a mais isso daqui, porque se queimar qualquer coisa vem um cartãozinho de garantia é, um cartãozinho para garantia vamos ver como é que funciona difícil vai ser executar essa garantia né mas tudo bem, bom, o cabo vem no padrão não é no padrão brasileiro atual mas aqui é de menos, qualquer coisa a gente corta e coloca uma tomada aqui está a estação de solda em si botões normais de chave tátil isso aqui é para caso queira pendurar, por exemplo, na parede dá para pendurar assim, dessa forma e aí se precisar tirar é só fazer isso ah, uma caninha acho que é até bom ela ficar pendurada porque aí o ar quente tende a sair por aqui, né a tendência do ar é sempre subir do ar quente bom, vamos ver modelo, viu pessoal quem tiver interesse é esse aqui, o JCD8898 aqui estão os bicos tem um bico fino, alguns parafusos pelo visto ela deve ser presa com o parafuso vamos saber disso daí daqui a pouco aqui é o soprador, com certeza o soprador é um pouquinho gigante bom, pessoal, parece que veio tudo certinho, né então vamos lá quer dizer, tudo certinho entre aspas o que é essa? essa base aqui é do ferro cadê a? ó, veio faltando uma peça, pessoal essa base aqui, se eu não me engano ela tinha um suportezinho aqui, ó que ficava para você poder colocar o ferro pelo visto não veio esse suporte é decepção, hein pelo menos nesse ponto não veio o suporte do ferro bom, é isso aí, né pelo preço você vai fazer o que? como é que eu vou colocar agora? ah não, pessoal desculpa, olha aqui, ó não, não erro meu, pessoal isso que é bom a gente fazer ao vivo, né você reconhece o erro na hora é, o suporte é aqui, ó ó, mas cá entre nós é bem fajutinho, né o suporte é isso aqui bem fajutinho sinceridade, né no suporte deixaram a desejar é isso aqui o suporte é, eu confesso que eu não aqui, né melhor dizendo não é aqui na ponta senão eu vou esquentar a chapa é aqui é, mas não não me agradou muito não, viu acho que eu podia investir num suportezinho melhor um pouco bom, quando eu comprei, pessoal eu também fiz questão de de comprar também as pontas vou pegar aqui pra vocês verem eu vi que poderia comprar um conjunto isso aqui eu comprei a parte mas elas acabaram chegando mais cedo, né então aqui eu tenho algumas pontas, ó normal, um pouquinho mais grossa pra solda tipo faca uma menorzinha um pouco essa aqui, ó com a ponta meio que cortada e essa aqui que é uma ponta agulha bem fininha pra soldas menores vamos ver se se ela cabe aqui, né porque eu comprei em separado é, parece que é a mesma ponta eu vou manter essa aqui por enquanto vamos ver a agulha é dá pra ver que tem que ter muito cuidado com essa ponta aqui viu, pessoal, que ela é louça praticamente quebra se você encostar encostar não, se você bater, né é parece bacana, pessoal pelo menos o conjunto o acabamento funcionou direitinho ó ponta agulha parece bacana funcionou direitinho então as pontas que eu comprei obviamente eu procurei as pontas da mesma marca, né do mesmo fabricante as pontas funcionaram certinho é pelo menos na parte de unboxing funcionou legal vamos ver se presta vou ligar ela agora e vamos ver como é que ela funciona só pra não ficar muito comprida eu vou interromper o vídeo agora e vou voltar com a máquina com a máquina a estação de solda funcionando, tá até daqui a pouco só pra vocês darem uma risada é é aquela história, né é quem sabe erra ao vivo então fui ligar aqui, né pessoal e tudo bem tinha dois interruptores ó como vocês podem ver aqui ó né ok liguei o interruptor ferro de solda beleza funcionando ok quando liguei o segundo interruptor nada e aí apertei aqui tentava ligar por aqui nada não funcionava aumentei a temperatura mexi no fã nada eu já tava condenando o aparelho né pessoal aí tudo bem, né vou desmontar né por sorte que eu deixei eu tinha esquecido a chave ligada quando eu fiz isso aqui ó ele funcionou pessoal tem um sensor aqui dentro que liga e desliga conforme você coloca o soprador bom tô dando risada aqui porque foi cômico tá mas ok vamos só pra vocês rirem um pouquinho vamos passar agora pra parte em que eu vou testar ele testar o funcionamento dele então vamos ligar o ferro vamos ligar o soprador e vamos ver se ele funciona pessoal é uma coisa que você que é importante também vocês saberem tá no momento que vocês vão desligar o aparelho né após o uso a primeira coisa que vocês tem que fazer é sempre deixar a fã no máximo tá e vocês diminuam a temperatura pro mínimo que nem eu tô fazendo aqui ó certo diminuam pro mínimo ó ele vai percebe que esse modelo é legal que ele vai falando a temperatura que o aparelho você encontra no caso já baixou pra sempre tá mas eu costumo deixar um tempinho mais ligado pra que ele esfrie o corpo dele tudo aqui dentro tá quente se você desliga o aparelho direto você tá simplesmente estressando a ponta do soprador tá então desliguem perdão diminuam a temperatura esperem ele esfriar tá mas aí você não vai poder colocar aqui né coloque em algum lugar aqui em cima outra coisa é assim que esfriar perfeito aí você já pode desligar quando colocar isso em cima de alguma superfície cuidado pessoal a entrada de ar em um local só é de um lado desse outro lado é fechado tá então quando for colocar não colocar assim ó senão vocês não tá tampando a entrada de ar tá bom não que vá tampar ela tem ondulações né dificilmente você vai conseguir tampar tudo só se eu fizer assim que eu tô fazendo com a mão mas ninguém vai segurar o troço aqui né então pessoal aqui por exemplo já esfriou já tá frio o suficiente pra eu poder guardar agora sim eu posso colocar na na base ó percebe ele desliga sozinho botou na base ele desliga quase que eu condenei o aparelho hein pessoal então pronto aí desligou na chave aqui do lado ele tá pronto bom agora vou falar sobre o ferro em si já falando sobre o soprador agora vamos falar sobre o ferro pessoal o que eu reparei aqui que logo de cara que você percebe quando você pega esse ferro né olha a ergonomia dele é muito legal é muito boa é um ferro sabe leve de se trabalhar só pra vocês compararem peguei uma balança aqui talvez fique um pouco eu vou tentar botar o celular pra que vocês vejam vou tirar do pedestal tá ó já tá tarado no zero eu vou colocar o ferro em cima pra vocês verem quanto ele pesa olha pessoal 46 gramas é muito levinho pessoal muito leve e é fininho parece uma caneta a melhor comparação que você pode dar é realmente que parece uma caneta é um ferro muito bacana só pra vocês terem ideia eu vou pegar um ferro tradicional aqui ó é um ferro de 30 watts só pra vocês terem ideia ó 44 gramas 45 não 44 é mesmo peso mesmo peso de um ferro desse daqui tradicional só que cabo de madeira ele aquece um pouco aqui ó dá pra ver que tá um pouco escuro agora imagina se nós comparássemos com esse aqui pessoal não tem nem comparação né olha 226 gramas não tem como comparar né um trambolho desse daqui com uma uma canetinha como essa aqui ó mas a pegada dela é uma pegada muito boa pessoal é uma pegada firme você viu que é o mesmo peso de um ferro de 30 watts com a diferença que você pode controlar a temperatura deixa eu voltar a câmera aqui pro pedestal bom com relação a temperatura é eu achei bem suficiente viu pessoal já liguei aqui pra pra testar e ele derrete bem a solda bem bacana tá ó já já tá aquecendo já enquanto tá aquecendo esse pontinho aqui ele fica parado quando ele tá pronto pro trabalho ó já começou a piscar então ele fica piscando e assim é piscando e ficando fixo piscando e ficando fixo provavelmente é o aquecimento dele ele deve ter algum sensor né pra evitar queima e deve trabalhar nessa ó já tá quente já deve trabalhar nessa nessa faixa não vou não vou esperar ele aquecer porque todo mundo já sabe soldar né sabe como é que é a solda de um de um circuito é desnecessário eu mostrar isso aqui mas ele derrete o estanho tá perfeitamente aqui na ponta já tá até derretendo já vai deixa eu passar um estanho aqui pessoal só pra vocês verem derreter vamos lá não sei se vai dar pra vocês focar pra focar a câmera mas ó derrete com facilidade até que eu já dou uma estranhada na ponta vou só limpar a ponta aqui pessoal no papel pronto então pessoal dá pra ver que o ferro é bacana é bem leve de trabalhar é uma ergonomia bacana sabe gostosa de segurar aqui você pode ver que parece até que você tá segurando uma caneta mesmo a melhor associação que eu tô fazendo uma caneta que é bem levinho é bem bacana de trabalhar com ele eu gostei bastante do ferro pra mim foi uma mudança uma quebra de paradigma eu achei bacana vamos agora montar ela vou colocar ela na bancada agora pra ver como é que ela fica e já posicionar numa posição adequada de trabalho vamos lá primeiro eu coloquei na bancada dá pra vocês verem aqui fica fácil pra trabalhar então qualquer coisa a ferramenta tá próxima aqui mas eu reparei uma coisa interessante eu não tinha reparado percebam a temperatura quando chega a 100 graus ele ainda dá um tempinho e desliga ou seja desligou então ele tem um sistema de segurança pessoal se eu tirar vou deixar ele aquecer um pouco tá tá programado pra 142 graus vou aumentar um pouquinho vai 160 chegou na temperatura ok ele já tá quente agora observe continua ligado mas ele vai baixando a temperatura ele desarma a resistência e deixa o ventilador ligado pra resfriar sozinho então pessoal não precisa tá desligar diminuir a ventoinha na mão não ele faz isso automático ele mesmo se resfria antes de desarmar a ventoinha interessante me surpreendeu achei bacana então pessoal o vídeo de hoje é esse tá um abraço e até a próxima tchau tchau